Agora nós vamos retomar um pouco alguns conceitos básicos da área da contabilidade social. A contabilidade social é o ramo do estudo da macroeconomia que trabalha a mensuração dos agregados econômicos. É impossível fazer análise econômica, é impossível fazer análise de conjuntura sem ter informações sobre a evolução do nível de atividades, quer seja por meio do PIB, que normalmente é calculado de forma trimestral, quer seja observando a produção nos diversos setores, a produção industrial mensal e outras variáveis que dão conta de mostrar o que está acontecendo com a economia. Nós não vamos conseguir detalhar todos os aspectos metodológicos, menos ainda tratar de todos os indicadores para a conjuntura, mas é importante retomarmos alguns elementos básicos, alguns conceitos e diferenças nos processos de mensuração, para que fique mais claro para vocês na hora de trabalhar com essas informações nos jornais, nas análises de conjunturas mais diversas. Então a primeira medida, a medida síntese que nós temos e é a mais conhecida é o produto interno bruto. O produto interno bruto era calculado com base em metodologias padronizadas por meio do sistema de contas nacionais e essa padronização se dá a partir das Nações Unidas. Então a forma como o Brasil calcula o PIB não é diferente substantivamente da forma como a China calcula o PIB, a Polônia calcula o PIB, os Estados Unidos calcula o PIB e assim sucessivamente. Os países vão aderir a esta metodologia que é fruto de processos de consulta e de acordos celebrados internacionalmente e nós utilizamos aqui. Evidentemente há diferentes qualidades no uso da metodologia, na qualidade da informação. Países que possuem informações de maior eficiência e qualidade e países que possuem uma qualidade estatística inferior. Essa informação é objeto de permanente processo de avaliação internacional. Nós somos monitorados no Brasil e outros países também para saber se aquelas medidas estão metodologicamente corretas. Em alguns momentos, alguns países podem adotar estratégias que alteram a qualidade da informação para finalidades as mais diversas. E isso é percebido pelos analistas, isso é apontado na medida em que o grande objetivo é permitir comparações ao longo do tempo e comparações internacionais e verificar se aquela economia está pior ou está melhor. Do ponto de vista analítico, o PIB parte de uma ideia que está na origem da economia política, antes mesmo do Adam Smith, com os franceses, com os fisiocratas, e isso vai avançando. A ideia de um circuito fechado, vale dizer, o processo de produzir, se eu estou produzindo alguma coisa, eu preciso remunerar os fatores de produção que estão sendo utilizados. Se eu utilizo capital e trabalho, eu tenho que pagar salários, eu tenho que gerar lucros. Então, o processo de produzir cria rendas e essas rendas permitem o gasto. Então, num sistema fechado, eu vou ter uma identidade contábil básica. O produto equivale à renda que equivale ao gasto ou à demanda. Essa é a lógica e é assim que os dados aparecem. As mensurações são feitas com base em estimativas, não é um processo censitário. O IBGE não vai lá e entra em cada fábrica no Brasil, em cada fazenda, e avalia o quanto está sendo produzido. Para poder chegar em estimativas do produto, eu tenho estimativas de produção na agricultura, nos serviços, na indústria. Por sua vez, se baseiam em pesquisas anuais e em pesquisas mensais, que vêm dando os parâmetros, os pesos relativos que os setores têm. E de forma amostral. Então, são amostras representativas dos setores. Isso vai me permitindo avaliar a evolução da produção. E existe um acompanhamento também dos preços. Porque a renda ou o produto nacional é o que eu produzo aos níveis de preço do período que eu estou avaliando. Isso é o que nós chamamos de produção ou de renda corrente. Então, são valores e preços daquele período, daquele ano, daquele trimestre. Quando nós falamos em valores constantes, nós retiramos os efeitos dos preços. Ou seja, nós estamos comparando o PIB em vários anos com os preços de um determinado ano, por exemplo. Aí eu posso calcular o crescimento real. Nós vamos mostrar os exemplos para vocês. Para comparações internacionais, nós temos que pegar os dados nacionais, em reais no Brasil, em pesos no México e assim sucessivamente, e converter para uma unidade comum de mensuração. O dólar, por exemplo. Mas essa conversão tem os seus critérios. O dólar, o valor do dólar muda nos países, naqueles que têm câmbio flutuante. A intervenção governamental no mercado de câmbio pode afetar. Crises econômicas podem fazer com que o preço do dólar dispare. Vamos imaginar um exemplo simples. Vamos imaginar que o PIB do Brasil é 100 reais e o preço do dólar é 1 real. Então, se eu for converter o PIB de reais para dólares, dá 100 dólares. Eu vou imaginar que nós temos uma crise econômica e o preço do dólar vai para 5 reais. Em dólares, o PIB brasileiro vai cair para 20 dólares. Era 100 dólares e caiu para 20. Só que o Brasil continua produzindo a mesma quantidade de bens e serviços que antes. Não houve nenhuma mudança real. Houve uma mudança de preços. Então, existem técnicas que se calculam lá pelo dólar médio do ano, por exemplo, para fazer a conversão. E existe uma outra camada ainda, mais analiticamente, mais interessante, que é pegar preços médios internacionais em dólares. É uma espécie de recalcular o PIB com preços médios internacionais, que é o PIB em paridade de poder de compra, em dólares internacionais em paridade de poder de compra. Vamos olhar as diferenças nessas medidas. Aqui nós vamos pegar o exemplo dos dados recentes do primeiro trimestre do PIB do Brasil, que é a última informação disponível pelo IBGE. Como eu tenho dito até aqui, nós não temos aqui espaço e tempo para análises teóricas, metodológicas, mas em cima dos dados e os dados mais atualizados, nós vamos fazendo essas explicações. Então, a apresentação do dado aqui é trimestral. A lógica, em geral, das estatísticas das contas nacionais no Brasil e ao redor do mundo é o cálculo trimestral desses dados. Tem sempre uma defasagem, não se faz isso em tempo real. O último, o dado do ano é a soma do que aconteceu nos quatro trimestres. O que nós temos aqui? Nós temos esse olhar pelo lado da produção e pelo lado da demanda. Aqui nós não temos as estatísticas de renda, que estão disponíveis detalhadamente lá nos dados do IBGE. Então, a produção pela ótica da oferta agregada do produto, nós temos a produção agropecuária, da indústria, do setor de serviços, o que nos gera o valor adicionado a preços básicos da economia. E nós temos impostos sobre os produtos, porque nós temos os preços de mercado, o valor que os bens e os serviços têm lá na ponta. Mas ali, dentro desse valor, tem os impostos que estão dentro dos produtos. Então, há uma separação entre os valores a preços básicos e a preços de mercado. E, por sua vez, isso que é produzido é gasto de alguma forma. Nós temos o consumo das famílias, o consumo do governo, os investimentos, que é a formação bruta e capital fixo, e exportações líquidas de importações. E a variação de estoque, que vai aparecer ali como parte da formação bruta de capital. Então, aí, nós podemos observar e fazer análises em determinado período de tempo, quais segmentos estão crescendo, por que estão crescendo. Se esse crescimento é de um trimestre para o outro, se ele é com respeito ao mesmo trimestre do ano anterior, se ele é de um ano móvel, acumulando quatro trimestres, se é o acumulado deste ano, em relação ao acumulado do ano anterior, por segmentos e com níveis até maiores de detalhamento. Então, é importante sempre lembrar que o PIB, vamos imaginar aí o PIB anual, ele envolve, eu posso olhar por duas formas. Uma, eu pego o valor dos bens e serviços finais produzidos, que é o que aparece naquela tabela. Ou, nós observamos tudo o que é produzido, menos o consumo intermediário. Isso significa olhar o valor adicionado na economia. Quando eu estou produzindo um automóvel, dentro do automóvel tem o pneu, tem o motor, tem os componentes para fazer o chassi, nós temos as tintas que foram utilizadas. Só que, quando eu conto isso no automóvel, e eu não desconto o consumo intermediário, os bens que eu utilizei para produzir o automóvel, se eu for contar lá na etapa em que eu produzi a tinta, na etapa em que eu produzi o motor, e contar aquilo de novo dentro do automóvel, eu vou ter uma dupla contagem. Então, o fenômeno que eu quero observar, que é o que eu criei de riqueza nova, de renda nova na economia, que é um fluxo, não é um estoque, na verdade, riqueza tem a ver com estoque, mas o que eu criei, o que eu agreguei de valor naquela economia, se eu olho o valor total, o valor bruto da produção, eu vou contar duas vezes o pneu, ou duas vezes a tinta, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que separar uma coisa da outra, o valor bruto da produção desse consumo intermediário, ou olhar os bens e serviços finais. Sempre lembrando que, quando eu olho os preços de mercado, ali dentro tem impostos, tem subsídios, que eu tenho que excluir para olhar a preços básicos. A análise do PIB, como eu disse, é feita naquilo que eu estou produzindo na economia, nos preços daquele momento. Então, eu vou imaginar que eu tenho um produto só na economia, automóveis. Eu produzi 10 automóveis, o preço do automóvel naquele momento é 10 reais, o PIB é 100. Se no momento seguinte o preço do automóvel foi para 20, mas eu continuo produzindo os 10 reais, o PIB foi para 200. A evolução de 100 para 200, o fato do PIB ter dobrado, é o PIB nominal. Aos preços do ano inicial, digamos 2020, era 10 reais o automóvel, produzir 10 automóveis, o PIB é 100. Em 2021, dobrou o preço do automóvel, produziu os mesmos 10 reais. O PIB nominal, será 200, ao preço de 20 reais. O que houve nesse período? Um aumento de preços, não um aumento do PIB real. Então, o fenômeno que nós queremos observar sempre é o crescimento real ao longo do tempo. E eu tenho que retirar esses efeitos de preço. Uma forma, uma técnica para fazer isso, é pegar os preços de um ano base e jogar esses preços para os demais anos. Isso é deflacionar ou inflacionar. Uma técnica que se utiliza. É como se eu estivesse olhando o PIB dos vários anos, aos preços, eu pego lá o preço do automóvel e vejo em 2020, 2019, aos preços do automóvel de 2021, por exemplo. Aí eu posso calcular o crescimento real de um ano para o outro, cumulativamente ou em determinados períodos de tempo. Voltando aos dados do IBGE, aqui nós temos as quatro métricas que o IBGE apresenta ao crescimento. Por isso que, às vezes, nós temos que ter cuidado quando nós lemos esses dados na imprensa, para quem não tem aí, digamos assim, um trabalho cotidiano. Uma informação é o crescimento naquele período, naqueles três meses, com respeito aos três meses imediatamente anteriores. Então, no primeiro trimestre de 2020, o PIB caiu 1,5% sobre o que se produziu no último trimestre de 2019. É o nosso gráfico A. Outra métrica é olhar qual foi a produção no primeiro trimestre de 2020 com respeito à produção do primeiro trimestre de 2019. Houve uma queda de 0,3%. Agora, pegando o ano móvel, quatro trimestres, então, o primeiro trimestre de 2020, o último de 2019, o terceiro de 2019, o segundo de 2019. Eu tenho quatro trimestres, é um ano móvel, comparativamente ao mesmo período para trás. É o primeiro trimestre de 2019 e os três trimestres anteriores. Comparando este ano móvel com o anterior, tem um crescimento de 0,9%. O crescimento ao longo do ano, no primeiro trimestre, equivale ao dado do primeiro trimestre. Se eu tivesse no segundo, seria o crescimento no primeiro e no segundo acumulado, com respeito ao primeiro e segundo do ano anterior. Então, os dados aparecem nessas quatro métricas aqui. O olhar mais de curto prazo é o olhar de um trimestre contra o outro. Eu prefiro o dado cumulativo, quer seja de um trimestre num ano contra o outro, ou prefiro os quatro trimestres acumulados naquele ano móvel, para observar o que está acontecendo nos movimentos da economia. Aqui é o mesmo dado numa forma de tabela, mostrando evolução recente nas quatro métricas que eu havia explicado, trimestre contra trimestre, o ano móvel, o trimestre frente ao mesmo trimestre do ano anterior, e o trimestre cumulativamente. Então, as métricas que nós temos, nós tivemos uma queda forte, uma perda de intensidade em todas as variáveis, ainda não pega plenamente a pandemia, que vai aparecer mais fortemente no dado do segundo trimestre, no primeiro momento. A variação de preços na economia envolve a variação do conjunto dos preços, ao qual chamamos de inflação quando há alta e deflação quando há queda. E a mudança de um preço frente ao outro, que é a mudança de preços relativos. Assim como no nível de atividades, não se calcula o IBGE, no caso do Brasil, e os outros órgãos responsáveis pelas estatísticas de preços, a variação de todos os bens de uma economia. Nós até temos a medida do deflator implícito do PIB, que capturaria essas variações de preços nas métricas do IBGE, nos sistemas de contas nacionais. O que normalmente se faz é pegar uma amostra de produtos e avaliar a evolução destes preços ao longo do tempo. Por exemplo, preços ao consumidor final, como no IPCA, que é o índice de preço ao consumidor ampliado, na qual o IBGE é parte de uma pesquisa de orçamento familiar, em que uma população alvo que ganha até um certo valor, periodicamente se atualiza essa pesquisa de orçamento para ver o quanto as pessoas estão gastando naqueles bens específicos. Isso vai criar uma ponderação que na hora que se vai mês a mês avaliar a variação dos preços, aquele item, aquele serviço, aquele bem entra com aquele peso específico resultado da pesquisa de orçamento familiar. Essa pesquisa precisa ser atualizada periodicamente porque os padrões de gastos se alteram na sociedade. Então, uma primeira questão importante quando se avalia preços é perceber que há essas mudanças no conjunto dos preços e mudanças entre preços, uma coisa ficando mais cara ou mais barata frente a outras. Os economistas pensam que os preços relativos informam as decisões de alocação de recursos e o nível absoluto de preços nos permite observar a estabilidade ou falta de estabilidade do conjunto da economia. Existem distintos modelos para explicação dos preços. Normalmente se fala de inflação de oferta quando há um choque de oferta, por exemplo, uma forte elevação de preços de petróleo ou de recursos naturais ou quando há uma quebra de safra em que os preços sobem a partir do que? De um problema derivado lá da oferta. Quando se fala em inflação de demanda é porque há um aumento muito grande da busca por bens e serviços que pressiona preços. porque se gera escassez em vários mercados em função do aumento da demanda. Às vezes se argumenta também que há fatores estruturais institucionais por exemplo a inércia inflacionária os hábitos de reajuste de preços que estão introjetados nos contratos formalmente é um elemento institucional que ajuda a manter a inflação. Os modelos teóricos vão buscar as causas primárias e as causas que fazem com que a inflação se propague ou que ela não caia com o passar do tempo. Algumas explicações tradicionais associam a inflação a desequilíbrios de política econômica a moeda demais na economia ou a desequilíbrios fiscais que são monetizados. Nós não vamos aqui detalhar por óbvio todos os modelos mas apresentar um pouco de alguns debates recentes sobre o tema. antes disso vamos olhar alguns dados a evolução do índice de preço ao consumidor no Brasil no período de metas de inflação quando o regime de política monetária se altere o Banco Central passa a mirar para manter as expectativas dentro de uma meta tentar fazer com que a inflação fique dentro da meta e se antecipando a isso olhando para as expectativas que são semanalmente apuradas pelo Banco Central consultando analistas de mercados mais diversos. Então o que se faz no caso do Brasil é ter uma meta e ter um teto e um piso que oscila sobre essa meta nós vamos observar que em vários momentos não é a inflação o IPCA ficou acima do teto da meta não somente do centro mas do seu teto recentemente a inflação tem se colocado inclusive abaixo do piso em um período diferente da nossa história. Para que nós ilustremos um pouco dos dilemas contemporâneos basta lembrar que ficou muito consagrada a visão monetarista da inflação somente como fenômeno monetário não como fenômenos estruturais por exemplo e o fato de que haveria uma relação estreita entre a expansão da liquidez na economia e a inflação qualquer analista que parta de modelos monetaristas os mais básicos os mais sofisticados hoje em dia os modelos sobre a inflação não são exatamente iguais àqueles que a primeira geração de monetaristas desenvolve mas há essa relação ou essa ideia ou essa expectativa que pelo menos no longo prazo expansões da política monetária vão ter que produzir altas sistemáticas no preço dos bens e serviços pois bem nós vamos observar da crise financeira para cá financeira global particularmente na década de 2010 mas já ali 2009 em diante a maior expansão de balanço dos bancos centrais e a expansão dos ativos dos bancos centrais guarda uma relação com a expansão da base monetária os principais bancos centrais do mundo somente os quatro maiores Estados Unidos Europa Japão e China nesse período desses últimos 10, 12 anos injetaram mais de 20 trilhões de dólares na economia global só que isso não gerou pressões a aceleração da inflação mas a inflação segue existindo mas ela segue em patamares entre aspas normais até ao contrário em alguns momentos nós experimentamos deflação queda de preços em alguns países vamos olhar os dados aqui nós temos o balanço dos bancos centrais vocês vão observar em trilhões de dólares que antes da crise financeira global vamos pegar a linha vermelha que é o FED o total dos ativos do FED que corresponde basicamente a sua base monetária se situava entre 800 900 bilhões de dólares e para salvar o seu sistema financeiro o Banco Central começou a comprar as carteiras de baixa qualidade dos bancos injetando dinheiro novo nesses bancos com isso deu-se a expansão quantitativa o balanço do FED chegou a quase 4,5 trilhões em 5, 6 anos depois isso se estabilizou e iniciou-se um processo de redução desse balanço até que veio a pandemia com a pandemia a injeção de liquidez foi maior do que na crise financeira global num curtíssimo espaço de tempo então nós vemos hoje um FED que tem um balanço de quase 7 trilhões de dólares em julho isso era basicamente 7 vezes mais do que tinha lá antes da crise financeira global isso não aconteceu só com o FED todos os outros bancos centrais cresceram fortemente aqui os dados estão em dólares vamos ver como proporção dos respectivos PIBs então aqui está o dado acumulado então antes da crise financeira global os 4 principais bancos centrais do mundo tinham uma carteira de ativos de 5 trilhões que chega em 25 trilhões aí tem os nossos 20 trilhões injetados na economia ao longo deste período como proporção do PIB por exemplo o Banco Central do Japão já tem carteira ativos que excedem o seu PIB é um estoque o PIB é um fluxo então é uma relação entre o estoque e o fluxo e isso não parou de crescer então a política monetária é extremamente agressiva sem que haja qualquer pressão inflacionária no Japão pelo contrário o Japão luta contra a deflação um período mais recente o que o Banco Central do Japão tem feito é comprar ações de empresas japonesas isso está completamente fora dos manuais não é à toa que essa política toda é chamada de política não convencional porque isso porque em nenhum manual de economia tradicional vocês vão encontrar que a função dos bancos centrales é sustentar o mercado financeiro ou sustentar a carteira dos bancos só que nos últimos 10, 15 anos é isso que tem acontecido e essa expansão quantitativa não tem gerado pressão inflacionária isso significa dizer que não vai haver inflação ou que expansão da liquidez na economia não gera inflação não, não significa dizer isso uma expansão agressiva pode gerar inflação significa somente que as bússolas tradicionais que os economistas utilizavam para explicar os fenômenos monetários não estão funcionando direito nos últimos 10, 15 anos por isso que há tantos debates na macroeconomia recentemente e por exemplo se os bancos centrais foram tão agressivos para expandir a liquidez e salvar o sistema financeiro ou tentar manter o valor do mercado acionário no caso do Banco Central japonês por que não podem fazer isso para recuperar a saúde investir em infraestrutura e outras áreas estratégicas nos diversos países é esse o tipo de debate que tem sido feito no passado se dizia que os bancos centrais não deveriam fazer isso porque isso iria gerar desequilíbrios iria gerar inflação mas a inflação não aconteceu e aqui estão os dados nós tivemos um aumento na inflação nos países avançados em emergente emergente particularmente nos anos 70 período de dois choques importantes de elevação choques de oferta de elevação de preços de petróleo e outros problemas depois a inflação voltou basicamente ao normal nos países avançados hoje essa inflação está ao redor abaixo de 2% terminou no final do ano passado segue por aí no primeiro semestre de 2020 nos países emergentes uma média um pouco maior a depender do país abaixo disso o Brasil está abaixo dessa média mas nada que pareça com uma inflação fora de controle pegando os países pegando os países da OCDE a inflação total mais recente em junho de 2020 estava em 1,1% tirando aqueles preços mais voláteis de alimentos e energia com o lockdown o preço dos combustíveis caiu muito então tirando os preços de energia um pouquinho mais de 1,6% então se vocês estão vendo os países de alta renda basicamente durante todos os anos 2000 não há nenhum grande surto inflacionário à vista com ou sem preços voláteis e ao mesmo tempo com uma enorme expansão do balanço dos bancos centrais neste período por outro lado existe uma relação forte entre essa expansão essas políticas não convencionais e o comportamento dos mercados financeiros essa limpeza de balanço dos bancos depois da crise financeira global injetando dinheiro novo esse dinheiro novo vai comprar commodities comprar ações títulos de dívida então os mercados financeiros ficaram irrigados e os seus preços se mantiveram elevados vocês vão notar que quando vem a pandemia por exemplo a bolsa de valores nos Estados Unidos desaba e rapidamente vem uma reação de expansão quantitativa do Fed e a bolsa se recupera não recuperou integralmente o seu valor mas recuperou a maior parte dele então é importante observar que nos últimos anos há uma relação muito estreita entre essa expansão de liquidez e o boom nos mercados acionários isso aconteceu lá também em 2008 quando o mercado acionário desaba em 2008 e 2019 depois do quantitativize esse dinheiro esse mercado se recupera o que cria uma certa assincronia entre o movimento da economia real e o movimento financeiro as ações seguem se valorizando porque tem muita liquidez muito dinheiro no mercado comprando ações sem que as empresas gerem um lucro correspondente o que acontece é que o o o o o o o Obrigado.